E aí E aí E aí Oi, Lier. Tá me ouvindo? Olá. Olá. Tudo bem, Maria Lima? Oi, tudo bem. Ah, então tá bom. Tá me ouvindo direitinho? Sim. Ah, então tá bom. Da onde você tá falando? É... Estou aqui no... do Ceará, Juazeiro do Norte Ceará. Olha só! Muito bem, muito bem. Hoje deu certo. Aquele dia caiu a internet. Eu tive que te ligar correndo. Tudo bem. Tá nervosa? Tô um pouco. Calma, não precisa ficar nervosa não, tá? Deixa eu te explicar como é que vai funcionar. Eu vou mostrar, a gente vai assistir juntas o vídeo que você me mandou, tá bom? E aí a gente vai... Eu vou pedir pra você apontar o que é que você vê ali de pontos de melhoria, tá? Aí se eu ver que tem algum ponto ali que você talvez não tenha visto, não tenha falado, eu vou te falar. A gente vai discutir um pouco em cima do seu vídeo, pra depois a gente ir pra prática. Ok. Ok? Tá. Você tá onde no TBD agora, nesse momento? Eu vou fazer, seria hoje, mas acho que vai ficar pra amanhã. É a última aula pra ir pro balé inspiracional. Então, você praticamente já fez o centro inteiro, né? Sim. Tá. Então, vamos lá. Vou compartilhar com você aqui. Consegue se ver aí? Sim. Tá. Vou dar play aqui pra gente ver junto. Você tinha apontado pra mim que você tava com dificuldade pra fazer o andeor, pra fechar a terceira e quinta posição. Isso. O encaixe do quadril no passé, né? Isso. A dificuldade na pirueta e no equilíbrio de arabesque. Isso. Tá. A gente vai dar uma olhada. Na verdade, a minha base, eu tenho que estudar mais a minha base, pra poder corrigir esses passos maiores, né? Sim. Mas aí, dentro do TBD é isso que você vai estar fazendo. Então, fique tranquila quanto a isso. Tem algumas coisinhas que a gente pode dar uma afinada. É isso que a gente vai fazer agora. Certo. Certo. E você já faz balé presencial? Assim, eu faço parte de uma companhia de dança contemporânea. Certo. E dentro das nossas aulas, a gente faz a dança contemporânea e introduz um pouco do balé. Certo. E você faz... Quanto tempo faz que você tá nessa companhia que você faz aula? Já vai fazer onze anos. Onze anos. Isso. Tá. E aí, você sempre teve... Nesses onze anos, você sempre teve aula de balé dentro da companhia ou não? Sim. A gente sempre teve algumas aulas. Não era a nossa prioridade, mas a gente sempre fazia o balé pra tá melhorando a nossa dança contemporânea. Certo. Tá bom. Ok. Vamos lá, vou dar play aqui. Certo. Dá uma olhada, vê se você vê alguma coisa que pode ser melhor, que você tá errando. E aí... ficou aqui, tá bom? E aí... Na verdade, eu percebo algumas coisas. Eu acho que o meu abdômen está um pouco solto. Meu encaixe, preciso de força para encaixar para poder fechar a minha quinta, minha terceira. Tá. O que mais? Eu não gosto muito das minhas mãos, não. Calma, esses são detalhes. Consegue ver mais alguma coisa? Acho que eu tenho que crescer, fechar as costelas. Sim, isso sim. Vamos lá. Eu tenho muita dificuldade, Mari, em fechar as costelas. Tá. Então, vou te apontar algumas coisas aqui. Vamos lá. Por mais que a filmagem está feita de frente, o primeiro ponto que dá para perceber é que falta você crescer um pouquinho. Porque, ó, quando você tira uma perna, olha como o seu corpo inteiro balança quando você faz o degager, ó. Percebe como você dá uma deslocada, a sainha mexe. Você consegue perceber? Sim. Ó, o corpo todo deslocou, a sainha deu até uma mexidinha aqui. Então, isso é o primeiro indicativo ali que está faltando essa consciência corporal da postura de estar tracionando o tronco para cima. Certo. Sim, senão a gente deixa ele pesar em cima das pernas. Conforme eu tiro uma perna, o meu tronco inteiro ele dá aquela balançada. Depois, continuando. Aqui, ó, por mais que você está de frente, dá para ver que você está jogando bastante as suas costas para trás. A gente vai fazer agora com você de lado para dar para ver melhor. Tá. E aí aqui o passeio chega no limite dele, eu não consigo avaliar se o seu xixi está para frente ou não, porque você está de frente. A gente vai olhar. Coloquei a terceira. Quando você coloca a terceira... Deixa eu ver aqui no... Na primeira vez que você fecha a terceira. É... Percebe que você... Só estou fazendo umas anotações aqui para eu lembrar de te falar depois na hora. Percebe aqui, ó, que você... O pé de base, que é a perna direita, conforme você vai fechar a terceira, você fecha um pouquinho o pé de base. Quer ver? Sim, eu percebo nas aulas. Olha lá, você está no DGG, aí você fecha o pé de base, fechou o pé de base para poder tirar a perna do chão. E não, a gente tem que conseguir ganhar o equilíbrio mantendo o andeor. Sim, mesmo que eu faça o passeio lá, eu tenho que manter esse andeor. Aí, aqui você fez o arabesque. Na pirueta, suas costelas não estão abertas. Está um pouquinho, mas ela não te leva para trás. Deixa eu ver de novo. Ela não te leva para trás. Deixa eu ver só por que você não vai para trás. Esse dia aí eu estava com sorte na pirueta. É, mas olha só, tem um errinho tenso aqui nela. Vamos olhar de baixo para cima? Coloquei. Ó, está uma boa quarta. Então, está uma quarta pequenininha. Joelho puxando para trás. Xigi puxando para frente. Bem colocada. Falta fechar um pouquinho mais as costelas. Dá para fechar um pouquinho mais. E aí você vai subir. Subiu. Não, deixa eu colocar ele numa... Espera aí. Deixa eu pôr em câmera lenta para você. Espera aí. Está vendo você aí na tela? O vídeo? Sim. Sim, sinto. Tá. Então, agora eu vou colocar ele numa velocidade mais baixa. Fez o DGG. Fechou. Fechou. Olha como você fecha o pé de base. Para tirar o passei. Se passei dá para ir um pouquinho mais para trás. A gente vai fazer de lado para conferir. Coloquei plié. Piquê. Agora. Apontou para a diagonal. Fez o tom Piquê. Foi bom o seu Piquê, mas a meia ponta dele está bem baixa. Consegue ver? Olha que baixinha. Tem. Você tem meia ponta mais alta que isso. Agora. De novo. Consegue ver algum erro aí? De baixo para cima? A meia ponta baixa. O que mais? Acho que o passo... O joelho está muito para frente. Acho que tem que estar mais para o lado. Para o lado. Puxar mais o joelho junto com o corpo. Certo. O que mais? Meus ombros estão para cima. Tá tudo bem. O que mais? Eu não sei se esse meu joelho da base está um pouco folgado. Tá dobrado. Tá dobrado. É? Ah, muito. Por isso que você não está virando. Aí você não chega no eixo. Ele está dobrado, o joelho. Aí você faz uma meia ponta baixa para você ter um pouquinho mais de equilíbrio. Então, olha só. Consegue ver meu mouse aqui no seu pé? Sim. Então, para você manter o seu eixo, você abaixa a meia ponta porque o joelho está dobrado. E aí você fica com o tronco lá para frente. E aí, se você esticar o joelho com as costelas abertas, aí você vai começar a cair para trás. Então, a gente vai precisar esticar o joelho para poder subir a meia ponta e fechar mais as costelas. Vou terminar o giro aqui. Deixa eu voltar ele de novo, um pouquinho mais lento. Olha só agora. Você viu como você não chega a esticar o joelho de baixo? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Tá certo. Então, vamos lá. Vamos ver essa sequenciazinha aqui. Então, vamos lá. Vou pedir para você fazer agora para a gente poder corrigir essas coisinhas. Tá bom. Vai só me falando se tá bom aqui o espaço. Tá bom. Aí tá bom já. Tá. Sem a barra. Isso. De lado para a câmera. Isso. Aí. Faz para mim o degager. Preparou lá sete, oito. Tô em primeira. Pisa bem com o dedinho do pé no chão. Olha lá para frente. E degager ao lado. Tandir. Gira bem esse calcanhar lá para frente. Bem andeor. É. Quando você já tira esse tandir, eu já tenho que pensar nesse calcanhar. Patela puxando para cima. Fechei. Você tá fechando terceira, né? Terceira posição. Sem mexer no pé. Plie. Agora, você vai fazer o relevé passe. C. E voltar. Sem a barra. Oi? Sem a barra. Sem a barra. Iap. É. Percebe como você tá indo para frente com o tronco? Você tem que ir com o tronco lá para o teto. Melhor. E quando você fizer o relevé passe, fecha os braços em primeira. Iap. Isso. Sem jogar o tronco para frente. Leva o seu tronco um pouquinho mais para trás, Maria Lima. Melhor. Ok. Segura lá na barra agora e faz o relevé passe, por favor. Segura. Isso. Leva o seu tronco mais para trás. Isso. Fecha bem as costelas. Acha o seu ponto de equilíbrio e solta a mão da barra. Joelho puxando para trás, xixi puxando para frente. Cresce o tronco lá para o teto, joelho para trás, xixi para frente. Ok. Oi? Minha base fica fechando. O pé. Tá tudo bem. Você só precisa lembrar de puxar bem o seu joelho para trás, o joelho do passe. Na hora que você faz o relevé passe. Certo? Tá. Vai lá para mim de novo. Você vai fazer só relevé sussu, os dois pés no chão. Terceira posição, direita na frente. Plié. Relevé sussu, lápis. Isso. Puxa a patela bem para cima. Solta essa barra. Cresce para o teto. Pressiona ombros para baixo. E a coluna crescendo lá para o teto. Sente essa pressão no seu tronco crescendo para o teto, crescendo para o teto, crescendo para o teto. Desceu demi plié. Pode descer, demi plié. Você conseguiu perceber essa pressão do seu tronco crescendo para o teto? Sim. Enquanto o ombro empurra para baixo. É uma posição. Sim. É uma força que acontece e essa força tem que acontecer o tempo todo, até quando a gente está com os dois pés inteiros no chão. Sim. A gente vai fazer de novo. Vamos lá. Terceira vai lá para a barra. Terceira posição com a perna direita na frente. Demi plié, fica no demi plié. Aquela pressão de puxar as costas para cima, pressionar o ombro para baixo já está valendo, já está acontecendo. E relever sussu, subiu e mantém essa pressão. Cresce, 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 pressiona o ombro para baixo, cresce, pressiona o ombro para baixo, cresce, pressiona o ombro para baixo. Demi plié, desce e continua crescendo e ombro para baixo. Mais uma vez, relever sussu, wrap. Cresce, sem o passeio ainda, Maria, sem o passeio, só o relever sussu. Plié, xixi para frente, costas crescendo e ombro para baixo. E relever, wrap. Fica, fica, cresce para o teto, cresce para o teto, ombro para baixo, cresce para o teto, desce demi plié. Repete, relever sussu, wrap. Ombro para baixo, ombro para baixo, ombro para baixo, cresce para o teto, cresce cabeça lá para o teto, solta essa barra. Isso, demi plié. Agora de frente para mim. Terceira plié. Isso, vou fazer a mesma coisa. Relever sussu, crescendo para o teto, ombro para baixo. Cresce para o teto, ombro para baixo, cresce ombro para baixo. Demi plié mais uma vez. E relever sussu, wrap. Ombro para baixo, ombro para baixo, ombro para baixo. Demi plié. Isso. Por que a gente fez várias vezes, tá? Para você, para o seu corpo memorizar o que ele precisa sentir enquanto ele sobe, enquanto ele desce, enquanto ele sobe, enquanto ele desce. Ou seja, o tempo todo as minhas costas estão crescendo e meu ombro está pressionando para baixo. Ok? Agora, você vai fazer a sequência novamente. Tandir. Fechou, terceira. E aí eu vou fazer o relever passeio. Mas, durante toda essa sequência, eu quero que você se concentre nessa força do tronco. Tronco crescendo enquanto o ombro está puxando para baixo. Desde o brabá. Sim? Vamos lá. Pode segurar na barra, de lado para mim. Terceira posição direita na frente. Brabá. Isso. Cresce as costas, ombro pressionando para baixo. E abriu o Tandir ao lado. Cresce as costas, ombro pressionando para baixo. Se concentra nessa pressão das suas costas. Lembra do calcanhar da perna do Tandir girando lá para frente. Fechei plié. Em terceira. Releve passei, mesma dinâmica. Crescendo para o teto, ombros para baixo. Rep. Cresce para o teto, ombro para baixo. Cresce para o teto, ombro para baixo. Cresce para o teto, ombro para baixo. Desce, deme e plié. Crescendo, 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 crescendo. E plié. Cresce, 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 cresce. E releve você. Quadril, xixi, xixi, xixi pra frente, joelho pra trás, xixi pra frente, joelho pra trás, xixi pra frente, costas crescendo pro teto, ombro pressionando pra baixo. Desce lambendo a perna, deme, plié, continua crescendo as costas, xixi pra frente, joelho pra trás. Última vez, plié e relever, passeio, cresce lá pro teto, cresce pro teto, xixi pra frente, joelho pra trás, xixi pra frente, joelho pra trás. Isso, meia ponta bem alta, joelho do passeio sempre puxando pra trás. Vou soltar a barra, crescendo lá pro teto, joelho pra trás, crescendo pro teto, joelho pra trás. Cresce, 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 cresce melhor. Foi bem melhor. Depois você vai ver nessa filmagem, como é só de você pensar em crescer as costas, só de você pensar nisso como se o eixo mudou da água pro vinho. Do primeiro relever, passeio que você fez agora aqui na consultoria, pra esse agora. Show? Então, o grande foco ali tá em você realmente entender e associar o tempo todo esse tronco crescendo pro teto. E aí vale a pena você voltar lá na consciência corporal, no módulo de consciência corporal do TBD, pra rever as aulas de consciência corporal de tronco. Então, tem lá a parte de abdômen, de costas, ativação de escápula, as costelas. Reveja todas aquelas aulas, faz os exercícios que estão lá pra você voltar a trabalhar essa consciência. Sim? Tá, travou um pouco, mas deu pra entender. Deu pra entender? Tá. E aí, eu vou, depois eu te mando anotadinho certinho isso que eu quero que você faça. E eu sinto você muito preocupada com as suas pernas, né? Ah, eu preciso melhorar meu andeor, eu sinto que minha perna de base vai fechando e tal. É, não... Deixa eu ver. Mário, tá travando. Travou? Tá, tá travando. Aqui pra você, pra mim, tá normal. Tá pegando, tá pegando, tá pegando a fala. Tá, eu tô te ouvindo normal. E agora? Você tá me ouvindo? Não, ainda tá pegando. Tá, quer tentar sair da reunião e entrar de novo? Agora melhorou. Melhorou? Sim, melhorou. Qualquer coisa, se começar a picotar, você me avisa. Que aí, qualquer coisa, você sai e entra de novo. Tá bom. Eu sinto você muito preocupada com as suas pernas, assim, no sentido de o quanto eu tô conseguindo usar do andeor ou não. Sim? E a grande questão ali em você é pensar no tronco. O que vai ajudar você a melhorar a sua execução, no seu caso, é pensar mais nesse tronco. Por quê? A partir do momento que você crescer o tronco dessa maneira como a gente fez agora, durante todos os exercícios que você tem pra fazer, você vai tirar um pouco o peso das pernas e vai conseguir esticar mais rápido o joelho. Porque você não tem problema pra esticar o joelho. Sim? A única questão é realmente você tirar esse peso de cima do seu quadril pra você conseguir usar suas pernas. Então, precisa pensar muito nessas costas crescendo. O seu andeor, ele não é ruim. Ok? O seu andeor de passeio, ele não é ruim. Então, eu preciso tracionar meu tronco pra cima pra ter espaço pra encaixar o quadril. Você não tá conseguindo encaixar o quadril, não é por falta de força. É porque você não tá tendo espaço pra encaixar ele. Consegue entender? Sim. Então, precisa trabalhar mais essa questão do tronco agora. Ok? Tá, aí você colocou pra mim. A questão do andeor pra fechar terceira e quinta. Vale a mesma regra, mas eu vou te mandar uns exercícios pra você trabalhar o seu andeor. Ok. Tá? Você tem isso lá dentro do TBD, mas eu vou te passar qual é a aula certinha. Quanto ao quadril do passeio, é essa questão do nosso tronco, né? Que eu te falei. Ok? Agora, antes da gente ir pra pirueta, eu quero ver o seu equilíbrio no arabesque. Que foi uma coisa que você se queixou, né? Sim. Tá. Então, pode fazer ali perto da barra mesmo. Eu não sei se você tá fazendo por chassê ou por piquê arabesque. Acho que por piquê você mandou no vídeo, né? Sim. Tá. Então, faz um piquê arabesque ali. Pode segurar na barra só pra gente avaliar seu eixo. Dá pra ver? Dá, dá pra ver. Fica lá. Faz o piquê arabesque e fica. Tá. Pode segurar na barra, Maria Lima. Tá. Tá certo. Tá. Fica. Isso. Agora, acha seu ponto de equilíbrio aí pra poder tirar a mão. Ok, pode descer. Vamos mais uma vez. Agora eu quero que você fique no arabesque e eu vou te falar algumas correções pra você aplicar ali na hora. Tá travando novamente. Tá. Consegue me ouvir agora? Tá me ouvindo? Não entendi. Não entendi. Eu volto? Você tá me ouvindo agora? Não. Não. Sai, então. Não sai. Isso. Sai e entra de novo no mesmo link. Eu tô te esperando. Tá. 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 Você vai fazer de novo o piquê arabesque e aí eu vou te passar algumas correções pra você ir fazendo ali na hora. Tá bom. Tá. Pode ir lá na barra, então. Faz o piquê arabesque segurando na barra. E arabesque fica. Fica. Isso. Agora eu quero que fique aí e preste atenção no que eu vou te falar. De baixo pra cima. Meia ponta alta. Patela da perna de base puxando pra cima. Pé da perna do arabesque esticado. Patela puxando pra cima. Isso. Quadril da perna de base apontando lá pra parede, lá pra sua mão da frente. É. Força, neguinha. Tá cortando? Tá cortando. Tá cortando, não dá. Ah, não tá dando pra ouvir. Tá. Vê se você consegue me ouvir agora. Tá cortando ainda? Ó, vou tentar falar, deixa eu ver. Vou falar e vou escrever aqui no chat. É fácil. Eu quero que você preste atenção nos seguintes comandos, tá? Quando você estiver no arabesque. Tá me ouvindo agora? Não dá pra entender, Nari. Não dá pra entender. Tá, vou escrever aqui. Quer dizer, você escreveu no teclado certo, né? Preste atenção. Tá conseguindo ler ali? Nos seguintes comandos. Comandos. Quando faz o arabesque. Primeira coisa. A meia ponta alta. Patelas puxando para cima. Quadril na perna de base. Virado para a frente do braço direito. Tá conseguindo ler? Pode dar perna de base virada para o braço. Sim. Tá. Aí, tronco crescendo para o teto. Tronco crescendo para o teto. Ombros alinhados. E está muito desalinhado os seus ombros. Lembra do quadrado? Sim. Eu preciso pensar nesse quadrado. Quando você está fazendo arabesque, está indo embora. Está ficando um ombro para cá, o outro para lá. Entendeu? Faz lá de novo. Agora eu estou te escutando. Ah, eu vou tentando aqui, de tudo quanto é jeito. Sinal de fumaça. Fique arabesque. Ombro com ombro. Melhor. Cresce para o teto. E... Isso, bailarina! Percebe? Sim. É um negocinho ali, ó, que a gente mexeu. Alinhamos o ombro, crescemos para o teto. Aí você tem eixo para manter seu equilíbrio. Deu para entender? Sim. Então, esse é o ponto do arabesque. Não esquece mais isso. Tá bom. Quando eu vou fazer o arabesque, uma coisa que eu aprendi com alguns professores, pensa em crescer. Aí eu acho que eu penso muito em crescer para ficar e esqueço da oposição. É, não adianta. Todos os passos que a gente faz para ter balance, tem forças opostas acontecendo. Pode ser um arabesque, pode ser um passe, pode ser um atiti, não importa. Todos vão ter forças opostas. Se eu pensar só em uma força, só em ir para cima ou só no alinhamento do ombro, eu não fico. Eu tenho que ter uma força para cima, uma força para baixo, uma força para cada lado. Então, tem várias forças que acontecem para a gente ficar no balance. Vamos ver a sua pirueta para a gente finalizar? Tá, vamos. Então, bora lá. Quero ver essa pirueta. Mas, antes de eu ver a pirueta, eu quero que você prepare uma quarta posição. E faça só o relever para ser e fique três tempos. A barra? Não tem a barra. Degager. Quarta. Não, 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 não. Coloca ela atrás. Perna direita vai para trás. Isso. Relever para ser. Eu acho que a sua quarta está muito grande. Vira de lado para mim, por favor. Pisa com o dedinho do pé de trás no chão. Isso. Xixi para frente. E relever para ser. Aí. Maria Lima, do jeito que você está, você só vai fazer para ser sem fazer relever. Quarta plie, puxa para ser, pé inteiro no chão. E passei. Fica. Joelho para trás. Xixi para frente. Tronco crescendo para o teto. Ombro empurrando para baixo. Essa força você tem que sentir assim que você tirar o seu pé do chão. Da quarta posição atrás. Faz de novo. Estou na quarta. Quarta. Joelho para trás. Xixi para frente. Tronco crescendo para o teto. Ombro para baixo. Ih, puxei e passei. Joelho para trás. Xixi para frente. Tronco, ombro. De novo. Joelho para trás. Xixi para frente. Tronco e ombro. Está faltando crescer para o teto. Aê. São essas quatro forças que você precisa lembrar na hora que você sai do plié. Sim? Tá. Agora eu quero ver você fazendo essas quatro forças no relevé passeio. Tá bom. De frente ou de lado? De lado. Degage, quarta. Plié. Xixi para frente. Pisa com o dedinho do pé no chão. Está muito grande a quarta. Menor. Aê. Isso. E relevé. Joelho para trás. Xixi para frente. Cresce. Melhor. Melhor. Quarta pequenininha. Conforme você está tentando de novo, você está pondo uma quarta grande. E relevé. Rua. Fica na meia ponta alta. Crescendo para o teto. Crescendo para o teto. E rua. É. Melhor. Isso. Então, você fez o TP4? Não. Não, né? Você está no desafio 2.2? Não, né? Não. Eu fiquei com vontade de entrar, mas aí eu fiquei com medo de ter que fazer ele igual com o TDB. Aí eu... Entendi. Aí você não entrou. Tá. Tudo bem. Então, ó. Eu vou passar para você alguns vídeos sobre pirueta. Para você fracionar a sua pirueta. Você vai primeiro ter que treinar a balance do passe. Para depois você treinar a pirueta. Sim? Por quê? Você precisa encontrar esse ponto do seu equilíbrio. Para ficar no passe três tempos. No relevé passe três tempos. E aí eu volto para a quarta. Relevé passe fica um, dois, três. Volto para a quarta. Relevé passe fica um, dois, três. Volto para a quarta. Depois disso você vai fazer. Relevé gira um quarto de volta. Subi, virei um quarto. Desce aqui. Clie quarta. Relevé passe, subi. Virei um quarto. Um quarto, parei de costas. Clie quarta. Relevé mais um quarto de giro. Relevé mais um quarto de giro. Então você vai fracionar um giro em quatro partes. Deu para entender? Sim. A gente tem essa parte no TBD. Sim. Mas aí a questão... Eu não fiquei muito nela. Então, aí voltar e refazer essa parte. Porque se você não está conseguindo ter o balance, fica difícil eu conseguir girar a pirueta. Percebe? Sim. Né? Então eu preciso primeiro ter o balance. Eu ter controle do meu corpo na meia ponta alta com um passe andeor. Xixi colocando para frente, joelho puxando para trás. Depois disso eu vou começar a treinar realmente a minha pirueta. Significa que você não pode mais girar a pirueta? Não, não é isso. Você vai estar fazendo na sua aula a pirueta, não tem problema. Mas, para pensar num treino de pirueta, antes de treinar a pirueta... Está picotando de novo, Mara. Tá, vou escrever aqui. Antes de... Não estou entendendo. Treinar pirueta. Você precisa treinar o balance. Certo. Vê, passei. Certo? Certo. Tá. Aí, eu vou te mandar pelo Face. os vídeos para você estudar. Tá? Tá me ouvindo agora? Estou. Estou. Tá bom. Então, eu vou mandar para você esse vídeo aqui da consultoria. Certo. Para você conseguir estudar tudo o que a gente falou aqui, tudo o que a gente viu aqui. E vou te mandar os vídeos específicos sobre as coisas que eu falei para você. Então, vai ser sobre o Andeor. Sim? Está me ouvindo? Sim. Estou sim. Tá. Sobre o balance para trabalhar a pirueta. Ok. E sobre o arabesque. E aí, a aula de consciência corporal para tronco, que tem lá no TBD. Ok. Eu vou. Pode deixar. Eu vou voltar e fazer tudo de novo. Tá bom. Não tem problema. Eu só não queria atrasar para terminar logo, mas depois eu ia voltar. Fazer novamente. Então, aí você pode associar as aulas novas com as aulas que você precisa refazer. Entendeu? Sim. Tá. Então, tá bom, sua linda. Que pena que ficou picotando, mas na gravação você vai entender tudo, tá bom? Tá bom. E aqui está normal. Pode ser a minha internet também, que está ventando muito aqui. Entendi. Pode ser a minha internet também. Pode ser. Mas assim que liberar esse vídeo, eu mando para você pelo Face o link. Tá bom. Tá bom? Tá ok. Obrigada, tá, Mari? Imagina. Um beijo pra você. Gratidão. Obrigada. Beijo. 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 A CIDADE NO BRASIL